Diz pra mim É por isso que você acorda Se levanta, depois me nota E se entrega de corpo e alma É assim, nossos corpos se encontrando A janela iluminando O teu corpo de contra o meu Revela o seu lado, menina Me enlouquece, fascina Me deixando louco Revela o seu lado, menina Me enlouquece, fascina Me deixando louco Revelo que é você que eu amo Pelo nome te chamo E te faço morrer de amor Diz pra mim É por mim que você acorda Se levanta, depois me nota E se entrega de corpo e alma É assim, nossos corpos se encontrando A janela iluminando O teu corpo de contra o meu O teu corpo de contra o meu Revela o seu lado, menina Me enlouquece, fascina Me deixando louco Revelo que é você que eu amo Pelo nome te chamo Pelo nome te chamo Revela 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 Revela, revela 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 Diz pra mim Tchau